olá galera tudo bom uma dica legal aí é quem está interessado em ter uma renda extra com lucros de 100% de venda né é necessário que vendendo foliados a ouro ouro prata e vários outros conjuntos aqui de outras peças né pulseira tal a vou deixar a descrição aí no link do vídeo aí você vai acessar e vai chegar nesse site aqui e se esse site aqui é essa página exclusiva para revendedor entendeu aí você faz o cadastro e você vê que aqui tem dois preços nem tem um preço para atacado e varejo é interessante você compraram atacado porque se nota que é 100% você compra no atacado e vende a preço de varejo que a idéia é essa você ter 100% de lucro e a modalidade dos pedidos pode ser atacado ou varejo no atacado você tem 50% de desconto sobre o preço de varejo que você já tá aqui ó e o pedido mínimo é 110 reais no pra atacado e 49 para varejo varejo então é um custo mínimo de investimento que eu acho que vale a pena tentar né e para pessoa que já é sacoleiro né ou revende eu acho interessante que já tem uma uma clientela tal e tem várias formas de pagamento e o pedido acima de 250 reais o frete sai grátis né e aqui tem um menu aqui de produtos como várias com todos os produtos disponíveis anel pulseira gargantilha tornozeleira acessórios acessórios é aqueles botãozinho lá gargantilha as o preço do preço não é não é muito caro e para revenda também não sai muito caro para quem compra aqui também tem o alianças lembrando que tudo apanhado a ouro folheado a ouro a garantia de um ano que essa garantia você pode dar também para os seus clientes entendeu garantia de um ano aí você entra no site que você vai ver todas as vantagens eles explicam direitinho como que é que funciona forma de pagamento forma de envio quando você se cadastrar e fizer a primeira compra você vai eu vou enviar para você um catálogo que você baixa está no seu computador que é isso aqui ó vou abrir aqui para você ver e ele já tem todos os produtos que tem no site lá ele tem aqui no cadastro do catálogo entendeu todos então a idéia aqui é o que como que você faz aqui tem uma tem muita tem 287 produtos aqui é a idéia minha opinião minha verdade é que é você baixar tudo isso em pdf eu não vou baixar porque é muita coisa a versão pdf pode ser um pouco demorada pois a quantidade de produtos são superior a 100 aí você baixa tudo vai sair todos os produtos no catálogo e você vai e monta uma postilha você monta uma postilha e fica fácil para você mostrar para os clientes os produtos né se você não tem na pronta entrega você pode montar esse catálogo para as pessoas a fazer o pedido depois você faz o pedido de todo mundo todos os pedidos junto e você já sabe que é 100% o lucro aqui você coloca o preço que o preço de venda e aqui nesse programa tem aqui você clica em ferramentas tem que a tabela de preço no atacado a tabela de preço no atacado está aqui só que aqui temos que os códigos você pode você pode pegar baixar as duas tabelas baixar essa tabela de preço também aqui tabela de preço no atacado essa tabela de preço no atacado ela é sua você não precisa nem mostrar para os seus clientes agora a tabela de varejo essa sim essa não vem nem com preço porque porque você vai colocar o preço aqui e o preço é 100% do valor que você pagou você coloca aqui ou se você não quiser colocar aqui você pode colocar quando você baixar o pdf vai vai aparecer assim sem o preço aí você coloca aqui o preço que você paga o preço que você vai vender que no caso é o preço de varejo entendeu e aqui tem vários acessórios masculino pulseiras gargantilhas gargantilhas anéis essa essa corrente aqui sai bastante corrente grossa aí ó sai bastante pra homem aqui é a banhada ouro então você com esse catálogo aqui vai facilitar muito a sua venda lá e qualquer dúvida você pode entrar em contato que eu vou deixar também meu e-mail aí meu contato e o link para você acessar esse site e aí você faz o cadastro e faz um teste de vendas aí e tal eu acho interessante para quem já revende ou para quem está interessado em começar o negócio e o lucro de investimento é bem é bem pouco né você pode comprar 110 reais no atacado e você vendendo tudo a preço de varejo você vai ter 100% de lucro você gasta 110 e pega de volta 110 220 aliás aí você pagou pagou 110 e sobrou 110 e mais interessante se você fizer o pedido de 250 você faz um pedido de 250 você faz um pedido de 250 você faz um pedido de 250 aqui ó compra acima de 250 é totalmente gratuito é o envio quer dizer você vai ganhar mais ainda você vai ganhar mais ainda você vai gerar 500 reais e você o lucro ser 250 eu acho que esse acessório feminino ele vende muito bem para quem já vende sabe como é que é então é isso é isso entre no site cadastre e boas vendas obrigado 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 obrigado